Eu estou aqui hoje para ajudar a pintar com as mãos esses óculos que todos os atletas do time do que eu vão utilizar durante os jogos. É um momento que eu quero passar a minha energia, passar toda a experiência, fazer com que eles se sintam satisfeitos para conseguir seus melhores resultados. Todos os atletas open estarão vestindo a mesma cor. A nova tecnologia, a Trism, eu testei e senti que é uma oportunidade de você ver melhor. E para uma competição grande como essa, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está vendo. E é isso que acontece usando essa nova tecnologia. Você vê o que precisa disso. Acredito que todo mundo vai sentir essa energia que o brasileiro tem. O brasileiro gosta de esporte, o brasileiro gosta de torcer. Nós teremos uns grandes jogos. Vai ser uma grande emoção. Eu confio nisso. E aí